A série montando um inventário azul foi um sucesso, vocês amaram E eu prometi que eu vou trabalhar com essa série montando um inventário vermelho e depois um verde Então pessoal, se vocês querem a continuação dessa série, explode o like Eu quero ver aqui nesse vídeo 4 mil likes, eu sei que a gente consegue Então deixa o like e manda esse vídeo para todos os amigos Porque eu tenho certeza que vocês vão amar a série do montando um inventário vermelho E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian e estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal Que é o início de uma nova temporada da série montando um inventário Pra mandar real, essa é a terceira temporada A primeira temporada eu comecei no início de 2017 e eu montei um inventário com as skins que eu mais gostava Peguei Fire Serpent, peguei Hal, peguei Poseidon, Glock Fade, Kill Conformer Peguei só skin top, mas eu vi que aquele inventário não tinha muito sentido Era muito bagunçado as cores Então eu comecei uma segunda temporada da série montando um inventário só com skins na cor azul E foi um sucesso, vocês amaram, o feedback de todos os episódios foi espetacular E eu consegui concluir essa série exatamente como eu queria Vejam só, aqui está um inventário azul, eu tenho só skin azul pra pistolas E detalhe, todas as skins desse inventário são Factory New com float bom Então aqui ó, pistolas azuis, tudo bonitinho Quanto pra CT quanto pra TR, vocês podem ver aqui Tem pesadas, submetralhadoras, rifles A foquinha que é a minha querida, a baioneta safira com float 0.01 E aqui a minha luvinha, tudo azul, quase tudo Factory New e quase tudo com float bom Então agora vamos começar uma série do inventário vermelho E eu vou manter esse mesmo conceito, eu quero só skin Factory New, só skin com float bom Eu quero só skin top E pessoal, se esse vídeo aqui bateria uma meta de 4 mil likes Sim, 4 mil likes Todo mundo que comentar aí, hashtag inventário temático Estará participando de um sorteio de uma das skins que eu estarei mostrando hoje Que no caso são skins de pistolas, todas na cor vermelha Então se o vídeo bater 4 mil likes, eu vou fazer o sorteio de uma dessas pistolas Então pessoal, sem muita enrolação, então pessoal, sem muita enrolação Vamos ver aí as pistolas do inventário vermelho Vamos lá galera, eu já estou aqui no CSGO E antes de começar a mostrar as skins Eu vou responder algumas perguntas que eu tenho certeza Que vocês irão fazer aí nos comentários lá no meu Twitter Cachorro, você irá vender as skins do inventário azul? Não galera, eu não irei vender nenhuma skin do inventário azul O máximo que pode acontecer é eu fazer alguma alteração Então tipo, vamos supor que eu não queira mais a baioneta safira Eu posso pegar uma M9 bonita safira, uma carambita safira Mas vender o inventário azul, não Por quê? A cada episódio da série montando o inventário vermelho Eu estarei substituindo as skins que eu peguei, né, vermelhas Ou seja, as azuis vão ficar de fora Mas quando eu completar 100% o inventário vermelho Assim como eu completei o azul Eu vou colocar um pra CT e outro pra TR E aí vai vir a série do inventário verde E o inventário verde vai ficar pra uma outra conta minha, né Uma Smurf, sei lá Então não, o inventário azul não será vendido O próximo que pode acontecer é uma troca de skins Mas ainda assim mantendo uma skin azul Então vamos lá, eu estarei utilizando esse mapinha aqui Para gravar esse vídeo É um mapinha que muita gente me pede Ele é muito legal Porque, ó, tem essas duas salinhas Aí você entra aqui nessa sala E vejam só Você pode, tipo, bater aqui nos números E aí ele vai mudando o cenário Tipo, 5 é um cenário muito estranho Não gostei muito não Vamos ver o 8 aqui, ó O 8 é um pouco mais simples Mas eu vou ficar no 1 mesmo Porque ele é mais vermelhinho E aí acho que vai combinar com as skins Então vamos lá, pessoal Lá do CT Minha USP é a USP Kill Confirmed Muito, muito top Acho que não é novidade para ninguém Que a USP que eu iria escolher Seria essa aqui Na minha opinião A USP mais bonita do jogo Muito, muito top A USP Kill Confirmed De Factory New E o float dessa daqui Eu posso estar enganado Mas eu acho que é 0.007 É isso? Acho que é 0.007 Eu não lembro agora ao certo Qual float dessa USP Eu sei que é um float muito bom Bem menor que 0.02 Vamos fazer assim Todas as armas Eu estarei colocando aqui Em algum canto da tela O nome, o float e o preço Então essa é a minha USP Muito, muito linda Quando eu pegar a luva Vocês vão ver que as skins Vão ficar tipo 10 vezes mais bonitas Porque a luva é o Mano, a principal Assim, é o que faz tudo combinar Mas fiquem tranquilo Esse episódio da luva Tá um pouco longe ainda Minha Beretas Duplas É essa Beretas Hemoglobina Também Factory New Também com float muito bom Eu acho que essa Que eu peguei com pior float Talvez O float dela é 0.02 Não é muito bom Mas é bom Não é ruim não E ela é muito barata, pessoal Eu paguei menos de R$10 nela E é uma skin muito bonita Pra uma da real É a única Bereta Que se encaixa dentro do inventário vermelho P250 É a Muertos, cara Tinha que ser a Muertos Tinha E o float dessa Muertos É espetacular É 0.007 É muito bom E muito raro Muito raro mesmo Foi difícil achar Uma dessa com esse float É uma das P250 Mais bonitas do SESC Na minha opinião Perdendo ali só pra As imóveis Pra que ela deu branco Mas é muito bonita, cara É o que eu falei Esse inventário Vai começar a ficar tipo Top, top, top Quando pegar uma luva vermelha Porque aí todas as skins Vão combinar demais Vai ficar um negócio espetacular Então aqui está Minha P250 Aqui é a P250 Mortos A minha CZ É uma Aço Vermelho Pessoal Muito, muito da hora Não é tão cara Foi em torno aí de 3 dólares É Factory New Com float bomb também E pessoal Eu também peguei skins Para Tec 9 e 5-7 E uma dessas skins Que eu peguei Tem até um Katowice 2014 Sim, eu peguei skin Com Katowice 2014 Já já eu mostro pra vocês Porque essa É uma das principais Ideias da série Você pegar skins Para todas as armas Sem exceção Aquelas que são equipadas E aquelas que não são equipadas Então essa aqui é a minha CZ Aço Vermelho Já já eu mostro pra vocês A Tec 9 e a 5-7 Agora uma skin Que talvez cause um pouco De descorte Nos comentários E eu estarei fazendo uma votação Ela deve estar aparecendo Aqui ou aqui Em algum canto aí superior Pessoal, eu peguei a Desert Eagle Blaze É uma Desert Eagle Blaze Com float 0.007 Muito top esse float Ela tem um adesivo caro Esse adesivo amarelinho aqui Ele é bem caro Sério, é bem caro mesmo Ele custa em torno de 60, 80 dólares E galera Por que eu peguei a Desert Eagle Blaze? Bem, eu já andei pesquisando aí Skins de SMGs Rifles pesadas E eu descobri que tem muitas armas Que não existem skins Da cor vermelha No inventário azul Eu consegui skins azuis Para todas as armas Exceto pra famas, eu acho Porque realmente Tem skin azul Para todas as armas Mas skins vermelhas Não são tão assim Então talvez Nessa série Eu coloque algumas skins De fogo Mesmo que elas não sejam Tão vermelhas Por exemplo A Blaze Ela tem muito pouco vermelho Ela é mais preto E mais amarelo Porém É uma skin de fogo Então já que no final da série Eu teria um inventário azul E um vermelho Acho que fica legal também Falar que eu tenho um de água E um de fogo Mas caso vocês acham Que essa Desert Eagle Não ficará legal no inventário Fiquem tranquilos Porque existe sim Uma Desert Eagle vermelha Que é a Crimson Web Ela tem fact-tune O único problema é que Dessa arma só existe Com float ruim Tipo 0.069 Mas eu deixarei uma votação Aqui em cima Se vocês querem a Blaze Ou se vocês querem A Crimson Web Então votem É muito importante Que todos vocês votem E aí com base No resultado da votação Eu mantenho essa Blaze Ou eu pego Uma Crimson Web Que também é muito bonita Enfim Por enquanto Tá aqui a Blaze Eu também peguei um Revolver Já já eu mostro para vocês Agora vamos ver As skins do TR Beleza galera Já estamos aqui de TR Vamos começar pela arma Padrãozinha do TR Que é a Glock A Glock que eu peguei Foi uma Glock Candy Apple Factory New Com float muito bom também Todas aqui tem um float muito bom Galera Essa skin aqui foi barata Custou em torno aí De acho que um dólar Mais ou menos Um dólar e alguma coisa Então foi uma skin barata E assim Ela é basicamente Uma skin vermelha Não tem nem detalhe Ela é só uma skin vermelha Mas é uma skin que eu acho Muito, muito bonita É o que eu falei Tem muitas skins aqui Que vocês olham agora E falam Ah, essa skin é muito legal não Mas eu Mano, garanto Quando eu colocar a luvinha e a faca Vocês vão achar que Todas as skins são f*** Porque vai combinar demais Então aqui está A minha Glock Candy Apple A Beretas Duplas É a mesma P250 também é a mesma O que muda aqui de TR É a Tec9 Que é uma Tec9 Isaac Essa daqui está com float muito bom Foi difícil achar Mas eu consegui achar E ela está perfeita, mano É uma skin muito bonita Lembra muito a skin de AWP A K47, né Aquela skin headline Só que não é uma headline É uma Isaac Achei muito legal Ela é mais preta do que vermelha Só que ainda assim É muito, muito legal E tem bastante vermelho E a minha skin de revolver, galera É um R8 Crimson Web Factory New Não consegui essa skin Com float bom Porque, galera As skins Crimson Web Seja de CZ, Revolver Desert Eagle Ou faca Assim, elas não tem Um float bom Se é Factory New Eu acho que é quase impossível Você achar uma Menor que 0.05 Só que assim Não tem nenhum arranhão Praticamente ele está novinho Foi o menor float que eu achei Acho que é 0.060 É uma skin bonita Eu não uso revolver Mas caso um dia eu venha usar Eu tenho aqui uma skin vermelha Para combinar com o inventário Beleza Eu dei uma reconectada aqui Porque eu tive que equipar Duas skins Que eu ainda não consegui mostrar Para vocês Que é a P2000 E a 5.7 E a 5.7, galera Ela tem um sticker Captovice 2014 Vocês estão ligados Que esses stickers São bem carinhos Então eu quero ver aí Se vocês adivinham Qual é a skin E qual é o adesivo Vamos lá, galera Minha skin de P2000 É uma P2000 Imperial Ela é um vermelho Um vermelho um pouco diferente Um vermelho um pouco mais puxado Para o vinho Só que eu juro para vocês Que essa foi a skin de P2000 Mais vermelha Que eu achei Não tem nenhuma outra skin Com vermelho mais padrão Só que eu não uso P2000 Então eu nem liguei tanto O float é bom É factory new E é vermelha Vai É relativamente vermelha Então isso que importa E agora A minha 5.7 Com Katowice 2014 Eu gostei muito dessa skin Pena que eu não estou usando 5.7 Estou usando praticamente só CZ Mas é bom ter alimentado Porque vai que onde eu quero usar Que é essa 5.7 aqui Candy Apple também A mesma skin da Glock E ela tem um Katowice Aqui ó Katowice 2014 Do time Hellraises Ele nem disputou esse último mês Nem sei se esse time ainda existe Mas é um time lá da época E eu tenho aqui uma skin Com Katowice Acho que combinou Porque é um stick vermelho Para uma skin vermelha Que está no inventário vermelho Acho que ficou muito legal Ficou perfeita essa combinação Então essas foram as skins De pistolas Do inventário vermelho No próximo episódio Provavelmente Eu estarei fazendo Das submetralhadoras E depois das pesadas E depois os rifles Aí o negócio começa a ficar Um pouco mais pesado Vai ter faquinha Vai ter luvinha Vai ser um inventário completo Um inventário muito top E pelas minhas contas Vai sair bem mais caro Que um inventário azul Isso não é muito legal Mas fazer o que? Se é o objetivo da série A gente tem que cumprir Lembrando galera Que aqui no canal Eu posto vídeos Todos os dias Às 13 horas Então mano Se você curte CSGO Se inscreva Ative o sininho E passe por conta própria Todos os dias Às 13 horas Porque não é sempre Que o YouTube Está divulgando os meus vídeos Eu posto vídeos de tudo Se você gosta de aposta Aqui tem aposta Se você gosta de skins Aqui tem skins Se você gosta de compa Aqui tem compa E se você gosta de jogar Dos profissionais Tem aqui tudo sobre os profissionais É um canal completo De CSGO Então se você curte CS Volta a dizer Se inscreva Não perde tempo Falta muito pouco Para batermos A meta de 100 inscritos Então eu quero ver Todo mundo aí Colocando em todas as redes sociais A hashtag Cachorro sem K A hashtag Rian sem K Doc sem K Não sei Qualquer coisa relacionada Ao meu canal E sem K E é isso aí mano Eu e o Rian Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 337 Falou Tchau 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 Tchau.